A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. O projeto de bauneabilidade da FEPAM indicou que 10 dos 83 pontos analisados pela Fundação estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Dois deles são em Tapes. Das mais de 13 praias existentes no município, duas são analisadas e apresentaram condições impróprias. Já na região, a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul, também segue imprópria. Na região hidrográfica do Uruguai, entre os pontos verificados, quatro foram considerados impróprios. São eles, Balneário Caveirá, em Alegrete, Praia do Passo Real, em Dom Pedrito, Campo em Rainha do Sol, em Manuel Viana, a Praia das Aranhas Brancas, em Rosário do Sul. E no litoral sul, apresenta no município de Pedro Osório, em frente ao Campo Municipal, ponto impróprio ao banho. Em toda a região hidrográfica do Guaíba, seguem impróprios os pontos da Praia da Alegria e Praia da Florida, em Guaíba. Legenda Adriana Zanotto